E do mesmo criador pessoal da fanfic da 3ª e da 4ª temporada de Clube 57 Acompanharemos hoje uma fanfic spin-off de Clube 57 Derivante da 3ª e da 4ª temporada Então se você ainda não viu os vídeos com a fanfic da 3ª e da 4ª temporada de Clube 57 Eu recomendo que você vá aos vídeos aí da nossa playlist das fanfics de Clube 57 Para que você consiga entender esse vídeo Então sem mais delongas pessoal, solta a vinheta Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover O seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes E se você também é assistido pela primeira vez aqui no Telehoover Eu já vou te pedindo para que não perca 1 segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo E se inscrevendo no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Clube 57 E galera, o título do primeiro capítulo dessa fanfic spin-off de Clube 57 Que se chama, entre épocas galera, é O Novo Chefe E nesse episódio é dito que acontece o seguinte Sophie recebe uma ligação do grande chefe dos chefes das centrais do tempo Sophie atende O chefe diz para Sophie que ela precisa escolher alguém para assumir a central de Roger Sophie pensa em Rubem, mas desiste Sophie pede ajuda de Cecília Cecília diz para Sophie escolher Aurek Porque ele é perfeito e incrível Sophie aceita Sophie chama Aurek para conversar Sophie oferece para Aurek a central de Roger Aurek aceita Aurek se torna o chefe da central de Roger Cecília pede para Sophie transferi-la para a central de Roger Sophie transfere Cecília Cecília e Aurek se encontram e dão um beijo Sophie fica feliz por Cecília E Aurek Sophie sente os chutes do bebê Ou seja, meus amigos e minhas amigas Aqui, né, a gente viu que a central do Roger agora acaba ficando para Aurek O que é mais do que justo do Aurek acabar ganhando uma central do tempo Até porque ele começou de baixo e foi crescendo aqui nos Guardiões do Tempo E agora, né, também chama a atenção, né, o filho do Rubem estando por vir E galera, vamos lá agora para o capítulo 2 da fanfic Spin-off The Club 57 entre épocas E o episódio 2 tem o seguinte título Um emprego para Veró Veró procura um emprego em Manzanares Veró não é aceita em nenhum lugar para trabalhar Veró chora Isa e Macarena ligam para Veró pelo telefone da faculdade da Espanha Veró atende e diz que sente saudade das amigas Isa e Macarena também dizem que tem saudades de Veró E dizem que ela é incrível Veró agradece e volta a procurar um emprego Veró encontra um emprego no teatro de Manzanares Veró conhece Jorge, o produtor do teatro de Manzanares Veró conhece Rafael, o filho de Jorge Veró se apaixona por Rafael Ou seja, graças a Deus Agradece muito que virou Arrume um partido Pelo amor de Jesus Cristo E o título já pessoal do capítulo 3 da fanfic É Um grande pedido Delilah e Tiago estão felizes Pois chegou o fim de semana Helena chora Delilah dá a mamadeira para Helena Tiago prepara um almoço para Delilah Delilah agradece Tiago A dama dos gatos chega na casa de Tiago E Delilah Ela oferece para os dois uma revista de casamento Tiago e Delilah aceitam Tiago conversa com Delilah sobre os dois se casarem Delilah aceita Se passam alguns meses O casamento começa Eva, JJ, Rubem e Sophie são padrinhos do casamento Tiago e Delilah se casam Eva e JJ ficam felizes por Tiago e Delilah JJ aproveita o momento e pede Eva em casamento Eva aceita Todos comemoram Glória a Deus Vai ter casamento JJ e Eva Pelo amor de Jesus Cristo E o título do capítulo 4 é A Grande Noite Rafael convida Verô para jantar em 1959 Verô aceita Rafael pede ao senhor Luiz para cozinhar uma comida romântica Verô chega Ela fica feliz Os dois comemoram a comida Rafael fica nervoso e deixa escapar que gosta da Verô Verô acha isso muito fofo E beija Rafael na boca No dia seguinte no teatro de Manzanares Rafael convida Verô para fazerem um piquenique Verô aceita Rafael comenta com seu pai que está apaixonado por Verô E é claro que eu estou gostando muito mais dessa Verô Do que da Verô Originalmente da primeira e da segunda temporada De Clube 57 Que não esquecia o JJ E sai vida pra frente Vida que segue E já o capítulo 5 O pessoal tem o título de Agente Roger Roger não consegue um emprego em 2024 Ele fica triste Eva tenta ajudar Roger Mas não consegue Manuel do futuro pede para Sophie conseguir um emprego para Roger na Central do Tempo Roger se torna guardião do tempo Sophie fica feliz E Manuel do futuro também Sophie pede para Manuel do futuro nunca destruir a Frank em TV Pois ela ainda vai ser útil Manuel concorda A família de Eva fica feliz por Roger Agora eu que fiquei preocupado no final das contas Né gente Meu Deus vai confiar no traidor E já o título do capítulo 6 Dando andamento pessoal é Apresentação de Mercedes Mercedes ensaia para uma apresentação de canto na faculdade de Manzanares Ela liga para Usso e o chama para ver a apresentação Usso aceita Usso liga para Cello Que agora está morando na Itália e namorando Francesca Jesus Cello convence Usso a pedir Mercedes em casamento Usso pede ajuda a Izzy Macarena As duas estudam na mesma faculdade que Mercedes Se passam alguns dias Mercedes se prepara Cello e Francesca fazem um pedido Mercedes dança e canta no palco Todos aplaudem Usso sobe no palco e faz uma dança Ele então pede Mercedes em casamento Os pais de Mercedes aceitam o casamento Mercedes beija Usso e diz sim Todos ficam felizes Ou seja, todo mundo está casando aqui Nesse Entre Épocas resumidamente E já o título do capítulo 7 Pessoal é Chefe Gravidez Sophie não está dando conta De seu serviço na Central do Tempo Por estar grávida Ela liga para Cecília e Aurek Os dois sugerem que Sophie contrate alguém Para ser o chefe da Central por alguns meses Sophie escolhe Miguel Miguel não aceita Sophie então pede ajuda a Rubem Rubem aceita desistir de seu sonho De ser jogador de basquete profissional Para virar um chefe na Central do Tempo Sophie diz para Rubem Que para ele virar chefe Os dois precisam se casar Eva e JJ organizam a cerimônia na Central Rubem e Sophie se casam Miguel pede para que Diana O liberte de suas funções de guardião do tempo Ele pede para Sophie Mandá-lo para 1959 Que é onde ele quer viver com sua esposa Diana Os dois saltam Miguel consegue emprego como produtor E cinegrafista do Clube 57 em 1959 Miguel e Diana estão felizes Ou seja, meus amigos e minhas amigas Mais um casamento Onde a gente vê o final feliz Sendo desenhado Miguel e Diana em questão E mais um casamento sendo desenhado Sophie e Rubem E já o título do capítulo 8 O pessoal é O casamento do milênio Eva e JJ se preparam para o casamento Tiago e Delilah ajudam com os preparativos Mercedes se virou do futuro Ajudam a família de JJ A família de JJ vem ver o casamento em 2024 Camila está feliz Eva está feliz A cerimônia começa Eva e JJ se casam A festa é boa E por fim Eva e JJ vão para a sua lua de mel No Havaí E tem a noite mais romântica Gostosa e quente de todas De sua vida Ou seja, né pessoal Como a gente viu aqui O final é com a Eva e com o JJ Se casando Enfim E galera, para fechar aqui tem mais um episódio O episódio bônus E passam 3 meses Eva passa mal Rubem e Sophie agora com o bebê Marcelo E Roger trabalham na central do tempo Manuel e Amélia do futuro conversam sobre a vida E como ela foi Boa com eles Mercedes e Usso comem juntos na lanchonete Tiago cuida de Helena Tiago também trabalha na central do tempo agora Enquanto Delilah vai ao médico com Eva Rafael prepara um almoço para Virô Virô e Rafael almoçam Rafael pede Virô em namoro Virô aceita E fica feliz Aurek e Cecília estão felizes juntos Delilah pega o resultado dos exames E fica surpresa Delilah conta para Eva Que ela está grávida Eva fica feliz E chora de emoção Chegando em casa Eva conta para sua família Que ela está grávida Todos ficam felizes Manuel se alegra Com mais um bisneto Todos ficam felizes Se passam alguns meses Eva decide chamar o bebê de Beatriz Ou seja meus amigos e minhas amigas Um final feliz Um final onde está todo mundo casado Onde está todo mundo bem Sem reviravoltas do mal Sem reviravoltas Nas linhas do tempo E onde todo mundo Está crescendo Está crescendo a família De forma resumida Mas agora chegando ao final Desse vídeo aqui Da fanfic Spin-off Entre épocas De Clube 57 Me conta aqui também O que vocês acharam Dessa fanfic Dessa nova história Se vocês gostaram Se vocês não gostaram E a opinião de vocês Sobre os eventos Fechou? Dessa forma Sem se estender mais Pessoal O nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like De descer aqui embaixo De se inscrever no nosso canal Fiquem todos com Jesus Cristo Abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente